Bem-vindo ao Barbecue em Casa e o programa de hoje a gente vai fazer tacos mexicanos de pernil, pernil marinado na cerveja. Música Música Colheres aqui de açúcar, aqui são duas colheres de chá, tá? Eu estou usando aqui açúcar demerara, mas pode ser qualquer açúcar que você tiver na sua casa, não tem nenhum problema usar outros tipos. E agora vamos colocar hamburguesa. Música Música Aqui já está bom, foi quase uma lata inteira. E eu vou misturar aqui essa marinada, porque eu quero que ela se dissolva na cerveja. O cheirinho aqui está fantástico, vocês não fazem ideia. E como eu vou assar essa carne já, eu vou deixar ela marinando só por 30 minutinhos aqui. Vamos só cobrir e esperar 30 minutinhos. Música Já que a gente vai esperar 30 minutinhos, vamos tomar uma hamburguesa gelada. Música Passou 30 minutinhos. Passou 30 minutinhos, a carne já está marinada. Então vamos abrir aqui o nosso pernil fatiado, vamos dar mais uma mexidona. E eu vou te falar, o cheiro dessa marinada é fantástico. Ela fica muito aromática, porque tem a cerveja, tem o limão, azeite, a pimenta do reino, é tudo muito gostoso. E agora a minha churrasqueira já está bem quentona, vamos levar isso aqui direto para a grelha, que a gente quer grelhar. Então, ó, vamos colocar esse pernil bonitão aqui para grelhar. Música 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 A carne já ficou pronta, dá uma olhada que linda que ela ficou. Pegou uma cor bem bonita, porque a gente colocou açúcar também na nossa marinada. Então vem para cá. Então, ó, vou deixar a minha carne descansando aqui e vou fazer a segunda parte dessa receita. Aqui eu tenho milho cozido, milho normal, só que eu já cozinhei ele. Eu vou passar nele dry rub, barbecue em casa. Se você quiser fazer o dry rub, tem a receita, só clicar aqui em cima no card, você vai poder aprender a fazer o dry rub na sua casa. Se você quiser comprar, entra lá no nosso site e garanta o seu, porque vale muito a pena, tá? Vou passar um pouquinho do dry rub e a gente vai grelhar ali na churrasqueira bem rapidinho. Música Música O milho já está tostado, a carne já está grelhada. Eu vou fazer agora o pico de galo, que é quase um vinagrete, porém sem o vinagre. A gente vai colocar tomate, cebola roxa e bastante coentro. Agora que a gente já cortou tudo, vou colocar suco de meio limão. Música Um pouquinho de azeite Sal E pimenta do reino E agora é só misturar. Música Já estamos com todos os acompanhamentos prontos. E antes da gente começar a montar os nossos tacos. Tacos, né, a gente usa essas tortilhas, né, já moldadas. Vende no mercado prontinho, você não precisa se incomodar em tentar fazer em casa, porque vale mais a pena você comprar prontinho. Eu vou soltar aqui, ó, o milho da espiga, só passar a faca. Música Música Esse milho bem gostoso, que a gente passou na churrasqueira com dry rub, dando um sabor totalmente especial pra ele. E eu vou picar agora a carne. Então, ó, vou tirar aqui a pele. E vamos fatiar aqui, ó, bem pequenininho. Música Música Então vamos começar a montar o nosso taco. Então, ó, primeira coisa, tortilha. Vamos colocar um pouquinho da carne. Música Ó, carninha aqui. Vamos colocar milho. Milho grelhado, bem gostoso. Um pouquinho do nosso pico de galo. E agora, queijo. Queijo, prato em cima, ó, raladinho, bem gostoso. Música E agora, queijo, prato em cima, ó, raladinho, bem gostoso. Música Aproveita e já se inscreva no Barbecue em Casa, se você ainda não é inscrito. E se já é inscrito, ativa as notificações e segue a gente lá no Instagram e Facebook. Música 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 Música